O que é a vida com o fim do relacionamento, ela pegou fruto desse relacionamento com o bebê e foi pra casa do camarada, chegou em frente à janela do quarto e viu a vadinha de mal, rodando sua buceta na piroca que já foi nela, louca de arraiva, tapou bebendo a louca da vadinha de mal, não satisfeita, deu dois tiros na cara dele, deu outro tiros nela. Vingada, mas arrasada, resolveu se matar em grande estilo, tirou a roupa, abusou um pouco, boleto, condensado, pegou uma faca, começou. A cada um, 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 a cada três, a cada quatro até chegar o coração, a cada cinco, a cada mente moça. A cada um, 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 a cada um Caminhões de tratoria derramam macarronadas, abandonadas no terreno de vísceras clandestinas, que foi frequentado por saboneiros e legistas com ligações com o tráfego internacional de órgãos e gente. Intestinos europeus, fígados africanos, corações asiáticos, cérebros americanos. Caminhões de tratoria derramam macarronadas, desperdiçadas, e vejo os fumbigados no terreno das piscinas protestivas, nos cérebros e nos cérebros. Diferente, carotos e carotas aparecem armados com martelos e sinalizadores e mariscos. A cerca de sinalizadores colocam dentro dos cérebros, em pígula dos cérebros e colocam dentro de eletrodomésticos explodidos. Gelabidas pela metade, queridos flores abandonados, micro-ondas retornidos por incêndio e molestores, cheios de luz com o nosso mar. Começam a bater com os martelos nos cérebros, misturados com as macabonadas que parecem resústrias improvisadas, termos de eletrodomésticos, eles vão batendo, vão batendo e vão gritando, vão gritando, os fundamentais que a sua ponta são puxas, vão gritando, vão gritando, Música 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 FUDIOS! Cari vira máquina, cari vira máquina É que me quinta só de suja Varendo-nos Cérebros, formegantes, ventos e medusas Inclorizadas, ventos e elétrons A bagagem de figuras Cari vira máquina, cari vira máquina 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 Cari vira máquina, cari vira máquina, cari vira máquina A porrada come A porrada come Come, 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 come